O capitão Rincon bateu o primeiro e precisou da ajuda da trave. Romário também quase perdeu. Fernando Baiano marcou com categoria. Alex Oliveira empatou 2 a 2. Lá vai o doizão autorizado, bateu o gol! O doutorinho! O jogador mais velho da competição, 38 anos. Toque de bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol! Do São Paulo! Gol! Salta, gana bem Luiz Adriano, o deixou para Adriano, corre Adriano. Ah, não, é Yalei, 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 Yalei. O pide Luiz Adriano, vem para esta foto, está aí. Gol! 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 Del Inter, Adriano, Adriano! Gol! Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é o que é o que é? Eduardo Diola teve um risco sobre Messi depois da finalização da Copa do Torno. E aí o campeão do mundo do clube, bem-vindo e a 3 a 0 Samuel se fez l'Iter será o campeão do mundo do clube e a francesa para vir a finalizar uma traça o todo jovem Jonathan bem-vindo com uma super nova tira de já Vistar Kovic 3 a 0 a 45 minutos e será apenas um sorriso de Massimo Moratti e não esqueça do mundo do clube e é o Massimo caarde é o Massimo e o Massimo é o Massimo e são Acesse o nosso site www.cesse.com.br E aí 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 E aí